Música Comissão Nacional da Eleição remata a acta resultado provisório apuramento nacional para o Tribunal Recurso ou Tribunal Justiça. Quinta-feira, loram ida, fulanzunho, mais ou menos, do que o santo lores, sem ida, horas, timor-leste, sem e remata resultado provisório apuramento nacional para o Tribunal Recurso. Presidente CNE, José Agostinho Belo Jatete, CNE, lorre resultado provisório apuramento nacional para o Tribunal Recurso, tambalai a reclamação no Recurso Ruma, no documento roto CNE remata para o Tribunal Recurso, o de ralo analisa, no declara-se resultado no ralo avaliação nacional. Serviu CNE, o roto, tambalai a reclamação no Recurso Ruma, com documento dos outros que remata para o Tribunal, para o Tribunal analisa e depois reclama a declaração para o resultado. Significa votos, não é bem, mas quando eles verificam, o ralo apuramento do CNE, não é válido, e a partir do bala atua o recurso no Tribunal? Também o tempo legal eu tenho que trabalhar com o recurso no Recurso, serviço do que o trabalho, limpo, transparência, e os resultados no Recurso Ruma, 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 o que é o Tribunal? Mas, não é o contato nem ligado com o recurso no Recurso, Concordo Ruma, vamos lá! E informa, prezo que o Supremo Tribunal de Justiça, atualmente, a verificação não vai fazer o resultado do eleição parlamentar, e aí, agora, o que o paciente é o Recurso Ruma, né, Laran. Além de, o presidente CNE servem o agradecimento para o roto. Hoto, também povo tomando serviço e loram resultado ser realidade. A reportagem Efi Fania de Carvalho, melhora com a sessão televisão TimorPos. Música